Pessoal, vamos falar sobre a equipe de transição e as dificuldades do Lula com a PEC da Gastança. O negócio está dando ruim, eu estou gostando de ver esse tipo de coisa, estou achando, estou ganhando confiança com o Centrão para o ano que vem. Vamos entender o assunto. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Malu Gaspar aqui do Globo está preocupada porque o Lula corre o risco de começar o governo nas mãos do Centrão ano que vem. Mas como não começaria? O Centrão é agora a maioria do Congresso, todo mundo eleito por Bolsonaro, todos os partidos da base do Bolsonaro têm a ampla maioria no Congresso. Como que o Lula não conseguiria isso, não é mesmo? E aí eles falam aqui que está tendo problema porque o time do Lula, o Renan Calheiros, o pessoal, falou que não, vai ser fácil comprar, é fácil rearranjar a base no Congresso, que a gente vai conseguir rearrumar a base, mas não estão conseguindo não, cara. Porque o pessoal está percebendo o quê? Que a população brasileira está prestando atenção no Congresso. Sabe que se esse pessoal pular no barco do Lula, não vai sobrar nada para eles. Essa eleição eles vão ganhar dinheiro, na próxima eleição não ganham mais nada, né? Enfim, a preocupação dele é que o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues calculavam que podiam chegar a 300 deputados e 51 senadores que garantiriam a maioria folgada nas duas casas. A fórmula incluía o lançamento de uma candidatura alternativa ao Arthur Lira para a presidência da Câmara, de preferência de um outro partido do Centrão, como União Brasil, né? E previa que Lula evitasse pedir a licença para gastar ao Congresso via a proposta de emenda constitucional, justamente para não ficar na mão de Lira e Rodrigo Pacheco. A realidade, porém, se impôs rapidamente, né? O pessoal chegou à conclusão de que se não tivesse a PEC, aí que não ia ter negociação mesmo, e a PEC tinha que ser aprovada pelo Congresso e vai dar só um ano de licença só para o Auxílio Brasil. Então vai ser só para o Auxílio Brasil, só para um ano. Aí ano que vem o Lula refaz o que ele quiser, muda o nome do programa, bota mais gasto, ele faz o que ele quiser com o Congresso do ano que vem. Lembrando que o Congresso do ano que vem vai ser ainda mais à direita do que esse Congresso deste ano, né? Veja, eu não estou dizendo que não vão haver deputados que vão se vender, sempre tem uma meia dúzia que vai se vender. A questão é que eu estou gostando de ver que o pessoal está batalhando. E está batalhando principalmente porque está vendo o tamanho do eleitorado do Bolsonaro se manifestando por aí. Isso dá força para esse pessoal continuar resistindo à investida do Lula, né? Então parece que agora já mudou de ideia, o Lula já vai apoiar o Lira no Congresso, vai apoiar o Lira na Câmara. Agora, no Senado ainda não se sabe, lembra que o Senado tem muito pessoal da direita e tem muito bolsonarista também, tem um bloco grande de bolsonaristas lá no Senado agora também, né? É possível imaginar que o Pacheco vai ter dificuldade para se reeleger no Senado. Eu estou contando com isso, eu acho que seria muito bom se tivesse um outro presidente do Senado mais alinhado ao Bolsonaro. Mas enfim. E aí, o que eu acho mais curioso nessa manchete dela aqui, é que o que ela quer dizer com ficar na mão do Centrão? O Lula corre o risco de começar o governo nas mãos do Centrão. Por quê? Porque o Lula não conseguiu acabar com o orçamento secreto ou as emendas de relator. E aí o que ela diz aqui, é que... E o orçamento secreto, que o próprio Lula já disse ter transformado Bolsonaro num bobo da corte, refém do Congresso, segue intacto. Lembra? Durante a campanha toda, esse pessoal da Globo falava que não, que o orçamento secreto é assim que o Bolsonaro comprou o Congresso com o orçamento secreto. E eu falando, não, é o contrário. O orçamento secreto tira poder do presidente. É o contrário do mensalão. Teve pergunta daqueles jornalistas, não porque o Lula fez o mensalão, o Bolsonaro fez o orçamento secreto. Então, tudo para comprar o Congresso e coisa e tal. Perguntou assim, e caramba, é o contrário. O orçamento secreto tira poder do presidente. Dá mais poder para o Congresso. O mensalão, não. O mensalão dá poder ao presidente. Se o deputado não votasse conforme o Lula queria, não ganhava a mesada dele. E agora eles estão admitindo. O que ela chama de entrar o ano, começar o governo nas mãos do centrão, é com o orçamento secreto. Ou seja, é o Lira presidente e o orçamento secreto mantido. Ou emendas de relator, como preferir. O que é positivo, tá, gente? O pessoal está reclamando aí. Não tem que acabar com o orçamento secreto. Não, não tem não. Tem que deixar. Isso é positivo. Isso tira poder do presidente, né? E o Lula não vai ter mais como usar o orçamento para comprar apoio no Congresso, que era o que se fazia antes. O presidente é que autorizava as verbas individualmente. Ele sabia de que deputado chegava o pedido de verba. Ele só aprovava daqueles que votavam de acordo com o governo. Então o deputado tinha o interesse em votar com o governo para ter a verba dele aprovada pelo governo. Era assim que se comprava, tirando o mensalão. Depois que acabou o mensalão, era assim que se comprava os deputados. O deputado pedia uma obra para fazer uma ponte na cidade dele. Aí quando chegava aquela verba dentro do orçamento da União, chegava na presidência, o presidente vetava porque do deputado tal não vai passar, não. A menos que o deputado vote no projeto tal assim, assim. Aí eu aprovo. Enfim, esse que é o problema. O orçamento secreto não tem isso, porque o presidente recebe. Olha só, esse mês tem esse tanto de pedidos aqui e ele tem que aprovar tudo sem saber que pedido é de quem. E com isso ele não pode ficar fazendo preferência política para um lado e para o outro. Então, corre o risco do Lula começar o governo nas mãos do centrão. Felizmente, o que vai impedir que ele faça muitas das loucuras que ele quer fazer por aí, né? Agora, o Lira, ele já está com o apoio de 10 partidos para a reeleição dele na Câmara. Então, parece que vão conseguir manter o controle da Câmara com os partidos do lado do Bolsonaro. Isso é uma coisa muito positiva também. Porque, no final das contas, de novo, sem o Congresso, o Lula não governa. O Brasil, se você não tiver o Congresso, você não governa. E pronto, vai ficar o Lula lá sentado na cadeira de presidente. Vai fazer um monte de merda, tá? Vai reatar o que ele pode fazer com a caneta na mão, ele vai fazer. Vai reatar ligações diplomáticas com todos os ditadores do mundo. Vai jogar o nome do Brasil na lama aí, indo abraçar o Irã, a Nicarágua e não sei o que lá. Vai acabar com os decretos de arma do Bolsonaro todo. Já falaram que vão fazer isso. Enfim, vai fazer um monte de besteira. Mas ele não vai conseguir fazer nenhuma grande besteira, enorme. Por quê? Porque teria que passar pelo Congresso. E o Congresso não vai deixar isso passar, né? O acordo para a Lira ser o presidente da Câmara é que o PL, que é o partido do Bolsonaro, que tem a maior bancada, vai ficar com o CCJ, que é uma comissão extremamente importante. E o União Brasil, que também confirmou o apoio, vai ficar com a Comissão Mista do Orçamento. E, no segundo ano, vão inverter essas comissões. Ou seja, o PL vai para a Comissão Mista do Orçamento e o União Brasil para a CCJ. Então, é uma coisa muito bacana, muito bom. Isso aqui, olha quantos dos 328 dos 513 deputados estão apoiando o Lira. Ou seja, a chance dele se reeleger é enorme. O Pacheco no Senado está mais difícil. Vão tentar emplacar o Pacheco lá também. Mas está mais difícil para o Pacheco no Senado. Agora, o Lula, diz ele que tem uma carta na manga no caso da PEC da Transição não avançar. O Lula falou o seguinte, eu quero que aprove a PEC da Transição para os 4 anos com 200 bilhões. Se não, eu vou fazer uma medida provisória eu mesmo e aí não preciso de nada do Congresso. O Lula está errando no ponto que ele acha que é a mesma coisa. Uma PEC que garanta o Auxílio Brasil por um ano inteiro no valor de 600 reais já é uma garantia para ele. Ele fazendo uma medida provisória não é, porque a medida provisória tem que ser votada na Câmara também. E se não for votada, ela cai. E se cair, o Auxílio Brasil volta aos 400 reais. Então, no final das contas, o Lula não está com essa moleza toda, não. É verdade que seria muito difícil essa medida provisória não ser aprovada na Câmara. Para para pensar como um deputado. O Lula emitiu a medida provisória colocando o valor lá de 600 reais e daí lá na Câmara vai ter votação e a votação vai decidir se vai voltar para 400 reais ou se vai ficar a 600 reais. Qual o deputado vai ter a pachorra de votar para diminuir o valor do Auxílio Brasil? Então, muito provavelmente passaria na Câmara essa medida provisória e coisa e tal. Mas isso daí já é questionável do ponto de vista da lei orçamentária. Então, o principal problema nesse caso é que você já fica com um motivo para impeachment para o Lula. A gente já pode começar a batalhar em cima disso. Por quê? Porque o orçamento foi feito no ano anterior. Você não pode ficar mexendo no orçamento por medida provisória no ano seguinte. Enfim, o Lula teria que estar negociando agora para ter o que o Congresso falou, a PEC lá para ter só o Auxílio Brasil dentro do teto e só o Auxílio Brasil, só mesmo o aumento, que é 80 bilhões. Ainda é dinheiro para caramba, 80 bilhões. Mas, enfim, só isso fora do teto para poder pagar o Bolsa Família ano que vem ou o Auxílio Brasil ou sei lá que nome que vão dar ano que vem para isso. Então, é isso daí. O Lula está enfrentando dificuldades no Congresso. Isso é muito positivo, aquilo que eu falei para vocês. Se fosse facinho passar essa PEC, se ela passasse facinho, a gente já tinha uma notícia que, olha, pode ser que ano que vem a coisa realmente desande todo mundo apoiar o Lula e acabou. Aí o Lula faz o que ele quiser. Muda o nome do Brasil para Brasil Luzuela, para Argentina do Norte, para sei lá o que ele quiser. E acabou, né? Acabou a nossa liberdade. Mas, enfim, pelo visto, o Congresso está resistindo. Isso é uma coisa positiva. E a equipe de transição também está fazendo um monte de pancada, um monte de besteira nessa história. Por exemplo, uma briga enorme do Alckmin com a Glaze, com o Mercadante, com não sei mais quem e coisa e tal. E por quê? Porque o Alckmin é um corpo estranho nesse pessoal ali, né? Ele é de esquerda. A gente sabe que ele é de esquerda. Ele é também um corrupto socialista, tal como toda a equipe do Lula. Mas o Alckmin é um cara que costuma ter um verniz um pouco mais de mercado. É um cara que tem um pouco mais de preocupação com gastos. Não muito, né? Já está ali no esquema com o PT e coisa e tal. Mas ele tem alguma preocupação nesse sentido. Então, está dando briga lá na equipe de transição. E isso é uma coisa que o pessoal menciona aqui, que é uma complicação só. Porque parece que tem um cara que negocia com os senadores, outro cara da equipe negocia com a Câmara, mas cada um negocia uma coisa diferente lá na questão da PEC. E o Geraldo Alckmin é outra, uma terceira coisa que ele sugere. Então, ninguém sabe mais o que é o quê. E não tem um centralizador, alguém que efetivamente negocie com os deputados lá no Congresso. Não tem uma liderança do governo no Congresso. E outra coisa que o pessoal fala é o seguinte, que o Alckmin ainda carrega a mancha de ter sido único a tratar de alguma coisa com o Bolsonaro e a portas fechadas. O pessoal vai tentar tirar o Alckmin, mas não dá. O Alckmin foi eleito. Então, se tem alguém que não consegue sair do governo Lula, é o Alckmin. No final das contas, vai ser a nossa esperança. Eu sei que é uma bosta o Alckmin, lógico, mas não acho que seja pior do que o Lula, não. Não, discordo totalmente. O Alckmin é melhor do que o Lula. O Lula tem todas essas amizades aí na América Latina, com ditadores e coisa e tal. O Alckmin é de esquerda também, é socialista também, mas é menos, né? Ele tem uma casquinha ali um pouco mais de controle. E no final das contas, a gente só tem que aguentar esses quatro anos para botar de novo alguém da direita lá na presidência em 2026. Então, vamos com o Alckmin mesmo. Vai ser o jeito. Vai ser o impeachment do Lula e trazer o Alckmin. Tomara que não passe PEC nenhuma, que o Lula tenha que emitir a medida provisória para a gente já poder atacar isso juridicamente e já pedir o impeachment logo de cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.alckmin.com